Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro das Finanças, já se percebeu que, para desgosto do PSD e do CDS, esta proposta de orçamento do Estado não é uma proposta de cortes de direitos e de rendimentos, de agravamento da exploração e do empobrecimento, como as que foram apresentadas por governos anteriores, incluindo o anterior governo PSD e CDS, mas a verdade é que também não é uma proposta de orçamento que corresponde inteiramente aos anseios dos trabalhadores e do povo ou que responde aos problemas estruturais do país. Apesar de incorporar medidas positivas que resultam da luta dos trabalhadores e da ação e iniciativa do PCP, e que naturalmente valorizamos, trata-se de uma proposta de orçamento marcada pelas opções do Governo PS, que entravam e limitam avanços e que continuam a colocar erradamente como prioridade a satisfação dos critérios e imposições da União Europeia, secundarizando e deixando sem resposta os principais problemas nacionais. Nada disto é novo. Sabemos desde o início desta solução política que as opções do PS limitam aquilo que é possível alcançar e também sabemos que não depende apenas da vontade do PCP a concretização da política alternativa que os trabalhadores, o povo e o país necessitam. Não iludindo nenhuma das limitações da atual correção de forças, continuaremos ainda assim determinados para não desperdiçar nenhuma oportunidade para alcançar novos avanços e medidas positivas para os trabalhadores e o povo, mas não deixamos de sublinhar que a questão central que continua colocada é a da luta por uma política alternativa que corresponda verdadeiramente aos interesses dos trabalhadores e do povo e dê resposta aos problemas estruturais do país. Sr. Ministro, este é, como já disse, o quarto orçamento desta legislatura. A evolução da situação económica e social dos últimos anos confirma que a devolução de direitos e de rendimentos trouxe crescimento económico, redução do desemprego e da pobreza, melhoria das condições de vida, perspectiva de futuro para muitos que já as tinham perdido. E trouxe até, ao contrário daquilo que diz o PSD e o CDS, trouxe até aquilo que era mais importante para milhares de pequenas e médias empresas. Trouxe clientes que a recuperação do poder de compra foi a medida mais positiva que podia ter sido tomada para os milhares de pequenas e médias empresas, por muito que o PSD e o CDS queiram anular isso. E esta evolução da realidade nacional, Sr. Ministro, comprova a falsidade do discurso de anteriores governos que justificaram o ataque aos direitos dos trabalhadores e do povo, dizendo que esse era o preço a pagar para resolver os problemas do país. Prova que os direitos dos trabalhadores não são um problema nem um obstáculo, são sim um elemento indispensável ao desenvolvimento do país e prova que a solução dos problemas nacionais está na valorização dos direitos dos trabalhadores e do povo e que esse é o caminho que tem que ser prosseguido e aprofundado. Por isso lhe pergunto, Sr. Ministro, perante esta realidade, como é que o Governo justifica que as metas do déficit e outras imposições da União Europeia continuem a ser colocadas à frente dos direitos dos trabalhadores e da resposta aos problemas do país? Como é que o Governo justifica que as medidas positivas para os trabalhadores e o povo sejam limitadas e condicionadas? Mas, simultaneamente, parece não haver travão ao gasto de dinheiro público com a banca privada, com os PPPs, com o insuportável fardo dos juros da dívida e outros benefícios e privilégios dos grandes grupos económicos. Para que o país se desenvolva, Sr. Ministro, é preciso que estas opções se invertam. Sr. Ministro, o PCP valoriza naturalmente o facto da proposta do Orçamento do Estado para 2019 consolidar e desenvolver as medidas de reposição de direitos e rendimentos e os avanços alcançados nos últimos anos, mas não se dá por satisfeito com o que está proposto. Queremos que na especialidade se ultrapassem as limitações de algumas das medidas positivas e se vá mais longe na resposta a problemas que não tiveram ainda consideração nos avanços que constam da proposta. Avanços que, de resto, são resultado da luta e da intervenção decisiva do PCP, como um avanço nas pensões com um novo aumento extraordinário em 2019 e desta vez integralmente a partir de janeiro, como defendíamos. Pelo terceiro ano consecutivo, os pensionistas terão nas suas pensões aumentos mínimos de 10 e 6 euros, um avanço com a marca do PCP. Avanço também na gratuidade dos manuais escolares nos 12 anos da escolaridade obrigatória. Durante anos, o PCP bateu-se por essa medida e pela sua universalidade, para que se caminhasse no sentido da igualdade no acesso à educação para todas as crianças e jovens que frequentam a escola pública e em 2019 esse objetivo será alcançado. Um avanço também com a marca do PCP. Avanços ainda no reforço do abono de família para as crianças entre os 3 e os 6 anos de idade, na extinção do pagamento social por conta como regime de coleta mínima, na possibilidade da redução dos custos com a eletricidade e o gás natural, na valorização das longas carreiras contributivas, no acesso e no apoio à cultura, no apoio extraordinário a desempregados de longa duração, na redução do valor das propinas, na redução dos custos dos transportes públicos por via do passo social. É preciso que a discussão na especialidade se faça de forma a ultrapassar as limitações de algumas dessas medidas positivas, como de resto já se identificou com clareza em relação à possibilidade de redução dos custos com energia. E também que se faça de forma a evitar que o sentido positivo com que essas medidas foram discutidas não seja agora transformada em retrocesso, perigo que de resto ficou demonstrado no exemplo das longas carreiras contributivas. E essa é a última questão que quero colocar-lhe. Qual é a disponibilidade do Governo para que esse trabalho que é preciso fazer na especialidade, no sentido de ampliar as medidas positivas que constam da proposta do Orçamento, possa, de facto, avançar?